Aqui estamos com a conversa com o meu povo, nessa segunda parte, interagindo com as pessoas que nos acompanham de suas casas. Agradeço muito porque eu tenho encontrado um grande retorno das pessoas que nos assistem, mandam as suas perguntas, fazem diretamente as suas observações quando conversam comigo, como no domingo passado, na Paróquia de Santo Eduviges, várias pessoas vieram me dizer que acompanham os nossos programas de rádio e televisão e eu agradeço a todos. Agradeço também porque nos ajudam a construir, a edificar esses nossos meios de comunicação. E agora, queremos responder algumas perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas vem de Dona Denise Favila, dona de casa, de Campinas, São Paulo, que esteve nesses dias aqui participando do Sírio. Vem baseado em que essa fé tão tradicional que não morre, que já praticamente a Igreja Católica está perdendo em muitas regiões do Brasil, eu acho, essa tradição de confissionário, né, dessa festa tão grande, baseado em que ele acha que aqui em Belém isso ainda está vivo e forte e emocionando tantas as pessoas, principalmente os turistas, como ainda está. Muito obrigado, Dona Denise, pela sua pergunta, sua observação. Primeiro, eu faço notar que existe em nosso mundo uma diversidade muito grande de ideias, de práticas religiosas. Não vivemos mais num mundo que poderíamos chamar antigamente de cristandade. Existe uma verdadeira propaganda de ateísmo, de relativismo, na cabeça das pessoas, dizendo como se fosse uma imensa prateleira de supermercados, dizendo assim, qualquer coisa é boa, qualquer religião é boa. Então, essa mentalidade corre muito por aí. Existe um trabalho de outros grupos religiosos, que eu reconheço, respeito, no sentido da virtude da tolerância, nem sempre posso concordar com os métodos usados por vários grupos. Infelizmente, há grupos que utilizam elementos da Igreja Católica sem ser católicos, há grupos evangélicos que têm a sua forma de viver, a sua tradição evangélica, o seu jeito de viver. Eu os respeito. Fazem também todo um trabalho de marketing. Agora, devo observar que nem sempre as pessoas que foram para outros grupos religiosos eram pessoas que tinham propriamente uma vida intensa na Igreja Católica. Quem vive com consciência a sua participação na Igreja Católica não vai mudar de Igreja. Bom, mas chego então à sua pergunta. Aqui, em Belém e no Pará, nós temos uma graça especial. Nossa Senhora protege a todos. Mas eu tenho que lhe dizer, Dona Denise, que aqui se constata uma devoção à Nossa Senhora que é indestrutível. Ninguém pode acabar com isso. O ponto alto é Sírio de Nazaré, mas todas as outras manifestações de devoção à Nossa Senhora que são muito importantes. A Igreja nos ensina que todas essas expressões de religiosidade popular são um caminho fabuloso, muito importante de evangelização. São métodos de evangelização que não podem ser desvalorizados. De onde vem? De uma tradição, e vou dizer, de um amor de preferência, de um carinho, de uma proteção especial de Nossa Senhora. Mas vem também do cuidado que aqui em Belém sempre se teve em valorizar essas manifestações da religiosidade e de dar-lhes um conteúdo evangelizador. É claro, nós temos hoje, por exemplo, a Arquidiocese de Belém, porque a festa do Sírio é a festa da Arquidiocese, mas a Arquidiocese confia, através de um contrato, aos padres barnabitas, o cuidado da basílica e de acompanhar para nós essa devoção à Nossa Senhora de Nazaré. O trabalho deles é muito importante, fabuloso, organizado, bem feito, bem preparado. Então, a Arquidiocese de Belém, a congregação dos padres barnabitas, as pessoas responsáveis pela festa, nunca descuidaram de acompanhar com muita seriedade tudo o que se faz em torno do Sírio de Nazaré. É claro que isso também ajuda, fazendo a nossa parte, acompanhando tudo o que vem da proteção de Deus, do amparo de Nossa Senhora, mas também a responsabilidade humana. Muito obrigado, dona Denise. E agora vamos ouvir Júnior Soares. Ele é empresário, é de Capanema, aqui no Pará, e faz a sua pergunta. O que você achou do Sírio? É, esta é uma pergunta recorrente. Continuamente me fazem esta pergunta. Eu até penso assim, a pergunta sobre o que as pessoas acham do Sírio, ela deve ser feita a quem vem e acompanha. Agora, da nossa parte, eu como arcibispo de Belém, Dom Teodoro junto comigo, os padres, a diretoria da festa, cabe-nos preparar o Sírio, porque nós o consideramos como uma expressão privilegiada de evangelização. Sírio, para mim, é um verdadeiro mutirão de evangelização. Talvez, aqui, a sua pergunta, Júnior, eu quero remeter um pouco a uma série de artigos que eu escrevi durante este período em nosso jornal Voz de Nazaré. E, nesta série, eu manifesto a minha visão como arcibispo de Belém a respeito deste fenômeno religioso incrível que se chama Sírio de Nazaré. Então, ali está o meu parecer. Por exemplo, na semana passada, eu escrevi a respeito do louvor de Deus que acontece e, ali, eu afirmava com muita clareza que eu reconheço em todas as manifestações do Sírio expressões verdadeiras e sinceras de religiosidade, de oração, de contato com Nosso Senhor através dessa materna proteção de Nossa Senhora. Eu considero o Sírio como um evento de grande importância, de grande seriedade e continuaremos todos, Arquidiocese em primeiro lugar e todas as outras pessoas responsáveis, continuaremos a trabalhar para que ele seja cada vez mais essa expressão privilegiada da fé do povo paraense e não só paraense, porque ocorre a Belém tantas e tantas pessoas de outras partes do Brasil e do mundo. Queremos ouvir agora a pergunta de Manuel Costa. Ele é da guarda de Nossa Senhora de Nazaré aqui de Belém. Dom Alberto, o que o senhor acha do nosso trabalho da guarda? A guarda de Nossa Senhora de Nazaré já produziu não sei quantos frutos porque a partir desta experiência de Belém, multiplicaram-se em tantas paróquias, tanto de Belém como de outras partes, estas guardas que se organizam ligadas às diversas paróquias. eu já lhes disse diretamente no encontro com a guarda antes do Sírio, eu acredito que é uma realidade fora do comum. Este ano que é uma novidade, até um coral nasceu da guarda de Nazaré. Viram na saída da procissão do translado para Aranindeua e Marituba? Que beleza, que presença bonita deste coral da guarda de Nazaré. Eu considero o pessoal muito bem preparado e também como tem a guarda Mirim, vimos agora na Romaria das Crianças no domingo, ela é muito bem formada e prepara pessoas que pouco a pouco vão se engajar na guarda de Nazaré no futuro. Eu considero uma das realidades mais importantes, mais bonitas na nossa arquidiocese, muito forte e estimulo a que continuem sempre a realizar esse trabalho bonito. Vamos agora ouvir a pergunta de Osvaldino da Silva. Ele é coordenador de formação profissional e mora aqui em Belém do Pará. Eu gostaria primeiramente de agradecer a participação já desse trabalho de Dom Alberto pelo visto, pelos números que vêm sendo apresentados. o número de paróquias que isso é muito importante para todas as comunidades que têm essa preocupação com 15 meses que ele está aqui praticamente, já 13 foram inauguradas praticamente quase uma por mês. Isso é muito relevante para nós. E eu gostaria de saber mais ainda qual é a perspectiva que ele tem daqui para frente em vista do que ele já assistiu, do que ele já acompanhou aqui do povo paraense. Muito obrigado pela sua pergunta Osvaldino porque o senhor olha para o futuro, olha para a frente. Isso é muito bonito e muito importante. Qual é a tarefa que nosso senhor confiou à igreja? Ir até os confins da terra. Nós não podemos ficar tranquilos enquanto houver uma pessoa que não conhece o nome de nosso senhor Jesus Cristo. Temos que evangelizar e evangelizar e evangelizar. E na primeira parte do nosso programa hoje eu toquei no tema das missões o próximo domingo é a Jornada Missionária Mundial. Nós temos uma perspectiva que toma conta de toda a atividade da igreja que é a nossa tarefa do projeto Igreja de Belém em missão. Nosso trabalho de formação de missionários que está em curso nas paróquias temos agora no mês de novembro um novo retiro de missionários para toda a arquidiocese as próprias paróquias estão fazendo estes retiros de formação dos missionários já começam a se realizar essas atividades missionárias de visita às famílias em cada uma das paróquias essa é a perspectiva mas olhamos para a frente veja só na peregrinação que precede o sírio cada ano nós temos vários temas ano que vem serão os mandamentos vamos preparar a evangelização do ano que vem voltada para o tema dos mandamentos temos mais adiante o ano de 2016 décimo sétimo congresso eucarístico nacional que acontecerá aqui em Belém do Pará já estão constituídas as comissões agora terminado o sírio começa uma etapa mais intensa de trabalho dessas comissões para a preparação do congresso eucarístico nacional e é claro a vida normal da igreja as paróquias que devem ser instaladas a organização de cada paróquia a vitalidade das diversas pastorais e movimentos a organização das paróquias nas regiões pastorais cada paróquia com as suas comunidades tudo isso é extremamente importante para todos nós é o caminho de futuro que nós enxergamos para os próximos meses em nossa arquidiocese eu agradeço a todos que mandaram as suas perguntas suas observações e depois nas próximas vezes atenderemos a outras perguntas que as pessoas nos enviaram abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém abençoe-vos